Todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal de casa, no vídeo de hoje tamo doido, porque eu já quero fazer um desafio com vocês logo no começo aqui, beleza? Eu desafio vocês a se inscrever no canal, ativar a sua notificação e mandar o canal pra todos os seus amigos em 3 segundos, beleza? Vamos lá, hein? 1, 2, 3... Conseguiu? Se conseguiu, comenta hashtag consegui pra mim saber se vocês são os flashes do YouTube mesmo, tá ligado, meu bom? E ó, também quero pedir do fundo do coração pra vocês pra ir lá no canal do Vidotinho, que tá aí na descrição do vídeo, e se inscrever o mais rápido possível pra gente conseguir bater a marca do... Opa, do milhão não, cara, dos 10 mil inscritos, beleza, gente? Se inscreve lá no canal do Vidotinho, muito, 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 pra gente conseguir chegar nos 10 mil inscritos, que ele vai ficar muito feliz, beleza, gente? E hoje tamo aqui junto com a Gamarita, oi Gamarita! Oi, e aí, como você tá? Eu tô muito bem! Ai, que bonda! Olha só essa casa de férias minha, você já vê aqui? Eu nunca vi, como é que é essa casa aqui? Você nunca me falou que você tinha uma casa aqui? Uma casa de férias, ó, vem cá ver. Olha só, que coisa mais lenta, mais cheia de graça, meu Deus, se balança! Esse aqui é a cozinha. É, a cozinha, aqui é a cozinha, aqui é a sala, e aqui é o quarto. Ah, eu nunca sei muito dessa casa, achei ela meio abrega. E aqui é o banheiro, ó, aqui no cantinho. Deixa eu ver. Ah, Vidalgo, eu prefiro a sua casa atual. É, mas é claro, essa aqui é só uma casa de férias. Ah, tá, é tipo uma casa de... Opa! É, quando eu quero sair do mundão, eu venho aqui. Então você vai sair da bagunça. É, da bagunça. E quem que falou, opa? Ah, o KM. E aí, KM? Bom dia! Tem que ser, né? O KM virou o Flash, olha só. Por quê? Uhul! Olha só. Ah, ele tá meio apagadão. É, ele tá correndo pra caramba. Ah, ele tá com velocidade. É porque eu virei o Barry Holland. Sim, mas olha só, vocês viram a caminhonete nova que eu comprei aqui? Nossa! Caraca! Nossa! Será que dá pra ir aqui atrás? Caraca, já viu. Dá. Ah, não dá não. Só aí, ó. E vambora, rolê de camoneta, porra! Deixa eu ver pra trás. Deixa eu ver pra trás, mano. Muda, garita! Vamos, vamos, acelerando, acelerando. Ah! Olha no céu! Ih, hu! Você tá acelerando tanto assim, mano? Ih, hu! Ah! Ai, meu Deus do céu, você tá... Ué, a caminhonete virou ao contrário. Ouvirante é louco dirigindo, parece um maníaco do parque. Tá, agora eu vou devagarzinho, vamos lá. Opa, peraí que eu montei. Aí, vambora, vai. Ô, qual que eu comprei, ô, qual que eu comprei? Caraca, comprou um jipezinho. Vambora. Vamos lá. Ó, vamos lá. Ah, que da hora! Vai, vamos voltar lá pra casa, porque hoje a gente tem que ir e tomar muito cuidado. Olha só, porque tá tendo blitz, olha lá do lado. É, eu ia te falar mesmo pra você tomar cuidado e não correr tanto assim, porque tá tendo blitz aqui, hein? É, verdade. KM, toma cuidado, o seu carrinho ali não é autorizado. Uh, é o carrinho. É o seu carrinho. Caraca! Ai, seu carrinho é carrinho de... Dá o... Dá a minha camioneta? Tá. Pronto. Aí, beleza. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aí, minha camioneta tá aqui. Ó, vamos lá. Vamos ver essa blitz. Vamos ver como que tá isso aqui, que depois eu quero passar aqui empinando. Caraca, você é maluco. Você é preso. É, é, é por causa que eu quero testar... Vai tomar 15 pontos na carteira. Eu quero testar uma coisa. Eu quero ver se essas policiais... Esses policiais são bravos mesmo. Beleza. Olha lá, tem o tanque, KM, você não é? Caraca, mano. Olha que tamanho do cano do tanque. Sai, Milone. O que vocês estão fazendo aqui? Aqui é uma blitz e vocês não podem vir aqui. É o blitz do exército pra gente catar o mais procurado homem, o mais bravo do mundo. Dote, é da SWAT. É, do exército, cara. Olha aí, tem tanque de guerra. Tem carros, a polícia lá. Nós estamos atrás do pior bandido. Então, se vocês encontrarem ele, vocês avisem a gente correndo, tá bom? Liga, 0829 milhões. Tá bom, entendeu? A gente pode dar uma olhada no tanque de guerra aqui? Pode, pode ir, mano. Olha só. Não, Vitor, cuidado, mano. Dá um tiro pra gente ver como é que é. Não, não tem bala. Ah, que saco. Eu acho que... Tô aqui do lado, Vitor, aqui. Aonde? Calma aí, deu uma bugadinha. Olha, é da SWAT, gente. Tem, tem bala sim, Vidote. Toma cuidado, não atira não, Caim, você não pode. Será? Não, não pode. Olha, se vocês quiserem testar um tiro, pode testar. Um tiro, vai. Um tiro só, vai. Tá. Vai, Caim, acerta o tiro. Que arma que eu ponho? Não sei, ué. Tá. Vai, vai logo, moço. Não enrola muito, não. Eu não sei pôr muito no banho, não. Eu tô com medo, Caim. Mira esse negócio pra cima. Vai matar nós aqui. Calma, eu coloquei errado, calma. Aqui. Vai, vamos ver agora, vai. Pra cima, Caim. Ai, tá mirando pra mim, hein? Ai, meu Deus. Ai, querido. Sai, Caim. Sai logo, Caim. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei, é difícil. Ai, socorro esse moleque. Moço, você tá fazendo muita grécia com o trânsito de guerra. Pode descer, por favor. Ai, achei, achei, achei. Senão vocês vão ser presos. Achei, achei, achei. Vai, um tiro logo, vai. Calma, vou tentar. Pra cima, Caim. Mira pra cima. Ai, não vai. Ai, calma. Ai, é o seguinte, você não está treinado. Vai, vai logo. Vai, vai, desce daí. Eu vou mudar até 10, vai. Ai, eu vou, Camatina, vão dar fora daqui, senão eles vão ser presos. Ai, meu Deus do céu, você vai ferrar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele vai acabar com nós, viu? Será que o bandido não está... O bandido não está disfarçado de mim. A barata aqui, Camatina, a barata. Não, 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 eu não quero ver, não, Vindote. Mata logo essa barata. Caraca. Agora eu vou passar empinando lá, quer ver? Não, Vindote, você não vai fazer isso. Eu só por cima do meu cadáver. Então, ó, ó, pro lado, ó, pro outro. Fui embora. Ah, meu Deus. O que você está fazendo? Pega ele. Ah, peguei ele. Pega ele e ele não pode passar na nossa blitz aqui de empinando. Ele está empinando. Ele está empinando. Ele é um empinador, mas você fala verdade que ele é muito pequeno. Mas eu não sou, ele é bonitinho. Eu até sei que na hora que ele veio que eu estava meio caidinho por ele. Eu acho que eu estou apaixonada por ele, na verdade. Ai, meu Deus do céu. Tá. Ô, Vindote, o que está acontecendo aí, irmão? Não vou saber. Não está acontecendo nada, não fui preso. Onde você está? Você não vai ser preso. Você é muito bonito. Ô, policiais, vocês estão loucos? Eu te falei. Vindote. Olha que eu sou autoridade, menina. Chegou, achou toda a voz. Eu vou dar uma bazucada. Bazucada? Vocês vão ver. Então, vocês querem a bazooka? Eu vou na bazooka. Vocês vão. Menina, eu gosto toda a voz. Você está falando com uma autoridade. Ei, todo mundo. Pega essa menina pilantra. Não, porque eu estou botando fogo em vocês. E eu vou fugir. Eu vou botar fogo no tanque. E o tanque vai explodir. Meu Deus do céu, a gamatinha está fazendo loucura, gente. Eu vou correr daqui, antes que eu vou ser presa. Vindote, ela está me prendendo. Sai daí, menina. Não, vocês agora vão me prender, porque ela descumpriu a lei. Me salva, me salva, Vindote. Vamos embora. Vamos tentar colocar ela dentro da cabionete. Vindote. Vindote, Vindote. Aqui, em cá. Calma aí, cara. Precisamos salvar a gamatinha. Cadê ela? Eu estou dentro do camurão da sua arte, no outro, no outro. Está aqui, aqui, Vindote. Do outro lado, aqui, ó. Aqui, me ajuda. Ai, eu estou me prendendo. Socorro. Vai, gatinha. Sai daí, vai. Tenta abrir. Ai, ai, vou cobrar. Quebrir, boa. Cadê? Cadê o carro? Cadê o carro? Vem lá. Vai, ataque essa menina. Ela botou fogo em todo mundo. Mas eu ainda estou apaixonado pelo... Vindote, dá um bicudo. Dá um bicudo, não dá um. Dá um tiro aqui, ó. Vem cá. Vem lá, Caime. Vamos voltar lá para casa, vai. Vamos lá na casa, a gente veio. Ai, meu Deus, vamos embora daqui agora. Vou dar um tiro de bazucada nisso. Vai logo, Caime, vem. Eu caí, eu caí do caminhonete. Ai, ai, ai. Vamos embora, acelera. Ih, pronto, chegamos. Nossa, mas a polícia está bem atrás da sua casa, Vindote. É, a polícia está bem atrás. Vai, eu entrei na casa. Que foi, Caime? Vem cá. Que que é isso? Testa. Recarrega ela. Eita, caraca. Atira, atira na... Calma aí, atira lá no final da rua. Eita, pega. Ai, que tamanho do negócio. Nossa, que tiro. Cuidado com esse barulho. Elas vão vir atrás de vocês de novo. Ai, eu estou apaixonada por aquele menino. Ele é muito bonito. Ah, elas estão falando de mim ainda, Gamatinha. Ai, eu acabei de pôr fogo nelas. Foi preso pela sua arte. Elas ainda ficam falando de você, Vindote. Eu vou deitar. Nossa senhora. Tá, vai lá descansar. Vai lá. Cara, é popular. Não é, do nada ela fica tranquila. Mas é isso aí, cara. Ó, conseguimos fugir da blitz da polícia, KM. Para de ficar atirando, que você vai destruir tudo, mulher. Não, não estou atirando mais. Acabou minhas balas. Aí depois, agora ela vai ser presa de verdade. A Gamatinha já botou fogo nas policiais. Olha só o que que ela fez, mano. Depois você vai ver. Vai vir um monte de B.O. pra ela. Ela vai acabar fazendo isso. E, pessoal, nunca faça isso, hein. Nunca mexa com a polícia. Você tem que respeitar, porque eles são autoridades. O que a Gamatinha fez foi errado. E ela vai ter que pagar. Ela vai ser presa. Tomem cuidado, viu, pessoal. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço pra vocês deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. Mandar o canal pra todos os seus amigos. Pra juntos a gente chegar na marca do 1 milhão de inscritos. Beleza, pessoal? Também não se esqueça de passar no canal de todos os membros da Trupe. Estão todos na descrição do vídeo. Pra vocês ficarem por dentro também de tudo que eles estão postando lá. O canal do VidaTinho tá tendo dois vídeos por dia. O canal do KM também vai começar a ter dois vídeos por dia. O canal da Gamatinha também dois vídeos por dia. Então vai ter muito vídeo bacana pra vocês assistirem. Então fiquem ligados, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho